Pelo amor de Deus, moço, me ajuda, por favor. Meu cachorrinho Totó fugiu agora. Eu moro ali, eu trouxe ele pra ele passear aqui. Arrebentou, moço, minha coleira. Por favor, tá aqui esperando. É por aqui, ele tá. Totó é o nome dele. Não é que a fêmea mexeu ali, acho que ele tá aqui. Achou, moço, achou? Achou, 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 achou. Ai, assim que fizeram. Bem bolada, bem bolada. Vem aqui, moço. Nossa, Totó! É o meu cachorrinho. É que eu tenho meu cachorrinho Totó, ele fugiu agora, moço. Mas dessa hora, que engraçado. É que eu moro aqui, ele queria fazer xixi, aí eu vim trazer ele. Você já entrou, já procurou? Eu tô muito nervosa, moço, mas eu senti que ele entrou por aqui, ó. É Totó! Você manda ele alto, por favor. Totó, por aqui, moço. Aqui, por aqui. Aqui, achou, achou. Ai, desculpa, incomodar vocês, é que eu tô procurando meu cachorro. Ele sumiu, eu moro aqui, né? Ele veio fazer xixi com ele aqui, ele pegou e fugiu. Então, eu tô tão apavorado que eu vi que ele veio pra cá, mas eu não sei, eu nem chego mais. Totó, Totó! Achou, moço? Achou? 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 Totó! 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 Eu vou sair aqui, Totó! Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet.